A Unidade de Cuidados Continuados Integrados, Manoel Fanha Vieira, iniciou o seu funcionamento a 20 de setembro de 2010, conta com 85 camas integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, nas tipologias de convalescença, média duração e reabilitação e longa duração e manutenção. Nesta unidade são assegurados os cuidados continuados, através de intervenções ao nível da saúde e do apoio social, centradas na recuperação global do cidadão, na promoção da sua autonomia e na melhoria da sua funcionalidade, assentando no princípio de três R's, Reabilitação, Readaptação e Reinserção Familiar e Social. Para tal, o CCI conta com uma equipa multidisciplinar de profissionais especializados que se distinguem pela humanização na prestação de cuidados, ajustando e criando respostas adequadas à individualidade e à diversidade de situações, com o objetivo de promover e respeitar a dignidade, bem-estar e qualidade de vida dos utentes. Em 2017, fomos acreditados pelo sistema de qualidade AXA DGS com nível bom, o que nos diferencia positivamente na maior parte das unidades da mesma área. Procuramos manter a nossa acreditação ou ainda elevá-la a nível de excelência. A nossa candidatura surge no comprometimento de anos de dedicação a esta área de cuidados, ainda mesmo antes da criação da Rede Nacional, pelo que consideramos ser uma oportunidade de reconhecimento interno e externo da nossa atividade e dar visibilidade ao nosso trabalho desenvolvido.